É, isso aí rola, isso aí rola. Mas, Edu, não vou falar em valores, mas tipo um contrato com o UFC... Não posso, não exatamente o meu, mas eu posso dar assim, mais ou menos, pra vocês entenderem e terem uma noção. Sim. É muito curioso isso mesmo, que nunca é se falado assim abertamente. Pra você, tipo um contrato com o UFC, como que é? Um salário por mês, fora... Como que funciona um contrato? É assim, ó. Tu pode chegar no UFC, ganhar 5 mais 5 mil dólares, 10 mais 10, 20 mais 20, depende de onde tu tá. Depende se tu é conhecido ou não é, se tem umas boas lutas. Ó, o Mítico chegou agora. Chegou agora. É... Grátis. Começa. Grátis. Grátis. Só o nome. Grátis. Só luta aí pra ver o valeu, né? Não tô brincando. Ia ser assim, se ele tivesse umas lutinhas, conhecido pelo jiu-jitsu, pra outra coisa, tem um nomezinho já, vai ser 10 mais 10. 10 pra lutar e 10 se ganhar. Tá. Dando exemplo. Ganhou, tá, a próxima vai ser 15 mais 15, e assim vai indo. Mas tem coisas assim também. Tu já tem um nome, já tem um nome UFC também, e vai tá 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Se é um campeão. Se é um campeão, depende assim, tu pode ganhar 2 milhões, 3 milhões, até 5 ou até 10 milhões. Varia muito, depende de cada lutador. 5 mais 5, tá. Depende da tua negociação, depende da negociação do... Depende do tamanho do teu nome. Depende do teu nome. Depende do teu nome também, claro, influencia muito quanto vende. Os caras fazem um cálculo, tudo lá, um cálculo lá. Então tem essa coisa também, os caras não querem soltar muito, né? Os caras não querem soltar. Até tem a... Os caras estão de cara, algumas pessoas estão de cara que essas exibições, youtuber contra não sei quem, bababá, tá ganhando 20 milhões, e o UFC, o MMA, tá ganhando 1 milhão, 500 mil, 300. Daria muito, depende de cada um. Depende de cada um. Então a sua aluna que vê lá, você deu pra comprar um carro? Sim, alguns. Deu pra comprar os carros? Alguns. Algumas casas. Deu pra fazer churrasco? Deu pra fazer churrasco? Deu pra fazer bastante churrasco. Deu pra fazer uns 4 anos de churrasco. E tem o risco também. Tem o contrato de risco. É assim, ó. Tem o risco e tem o fixo, né? Então o contrato de risco, quando tu quer exigir... Dando um exemplo, 1 milhão, 2 milhões, eu quero isso aqui. Os caras vão falar, tá, tu quer 2 milhões? Então a gente vai te dar 2 milhões. Tá aqui os 2 milhões. Mas tem o negócio seguinte, é o contrato de risco. Se tu perder, a gente vai passar tua bolsa de 70% a 60%. Tá. Então tu já tá consciente disso aí, ó. Puta, tem que ganhar, tem que ganhar. Então tu fica naquela... Você já fez isso? Já fiz, claro. Meu Deus, que coragem, mano. Mas tomei no rei. Sério? É, perdi a luta e caiu minha bolsa e teve que... E pra subir depois de novo é muito difícil. Entendeu? Tu tá lá em cima, caiu no contrato ali e tu tem o contrato de risco que é isso aí. Ou fixo. Ó, o negócio é o seguinte, eu quero 2 milhões pra lutar. Dando um exemplo. Mas não vai ser esses 2 milhões. Se tu perde 2 milhões, eu quero te dar, te dando um exemplo, 500 mil. Eu vou te dar 600, 700 mil fixo. Entrou, lutou, perdeu, ganhou. É igual. Entendeu? Vai ser o mesmo preço. Entendeu? Esse é o fixo. Então hoje em dia, porque agora eu tô no PFL, né? No PFL eu tenho fixo. Porque já tô com 43 anos, né? Já tem um nome já pra poder exigir. E é melhor fixo que tá garantido. Isso. Mas tem épocas que não tem como exigir, porque tu não tem um nome tão forte pra exigir uma bolsa tão grande. Entendeu? Ou tu vai ter um fixo pequeno. É o fixo, então tá. Mas é isso aqui. É, deu puta, mas não tô... Mas é isso aí, é o que tem. Foi no PFL que você teve uma luta que o cara bateu e... Sim, sim. Foi, foi. Acabou de acontecer, faz um mês atrás. Isso aí. Isso aí aconteceu agora. É um campeonato. O PFL é diferente. O PFL é um campeonato. Tu vai lutando, ganha, tem uma pontuação e aí vai avançando no campeonato até chegar à final. É a minha primeira luta. Eu fui contratado pelo PFL porque eu saí do UFC. Então, na real, foi de propósito. Porque eu tava no UFC, me mandaram embora, não chegamos num acordo, eu voltei, fui campeão, mas nunca tive 100% feliz, ser aquele 100%, ou feliz 100%. Eu estaria mentindo. Não tava 100% feliz. Não tô falando mal, tô falando na realidade o que aconteceu. O que é que faltava? Faltavam alguns milhões. Reconhecimento. Tem esse negócio da mídia, porque eles promovem o que eles querem, entendeu? Eu não tô dizendo só do UFC, eu digo todos os eventos, depende de cada um. Então, quando eu fiz a minha última luta do contrato do UFC, o UFC já tava com o contrato na mão pra me dar outro, já. Verdun, assina aqui. E eu peguei, aí eu saí por cima. Falei, não, muito obrigado, não quero. Eu falei que não queria. Aí eu fiquei, entendeu? Se diz na Espanha, se diz um dizer, né? Que se diz assim, saí pela porta grande, né? Que ela saiu pela porta da frente, né? Então eu saí pela porta da frente porque eu quis sair, entendeu? Então foi bom, me fez bem. Não saiu brigado, não saiu nada. Não, não, nada, tudo tranquilo. Mas eu falei, eu não quero mais, eu não quero mais. Então fui pro FL, me contratou e me valorizou de um jeito que vocês não têm noção. Me valorizou muito. Tudo.